E aí, Albozeira, tudo bem com vocês? Mano, hoje eu tô feliz, por isso que eu vou chamar a senhora Senhor, meu filho, chama essa vinheta porque hoje eu tô muito feliz Então, Albozeira, mano, eu tô feliz, sabe por quê? Porque saiu a nova música na Cardi B, parceiro É a música na Cardi B, press, imprensa, tá ligado? E, mano, do mesmo jeito que eu sou fã do Xampou, do Tiga e da Cardi B, tá ligado? Eu vou trazer pro canal Internacional, Momento Internacional, tá ligado? Tá ligado? Momento Internacional e é com a Cardi B hoje, beleza? Mas primeiro, vou logo dar uma ideia pra você Por que a Cardi B? Mano, Cardi B é uma rapper, né? Muito foda, muito foda História de vida foda, em carreira mais foda ainda Por quê? História de vida, mano Aos 17 anos, velho, ela foi expulsa de casa Tá ligado? 17 por 18 Então ela começou a trabalhar numa lanchonete e foi demitida Tá ligado? Por chegar muito atrasado E o próprio dono da empresa, da lanchonete, né? Viu que ela era com 18 e mandou ela aí fazer strip, velho Fazer strip que eu acho que você vai se dar bem Puf! Foi aí que ela... Ela mesmo disse, por que foi lá que ela se encontrou Foi lá que ela viu que tinha poder, como ela sempre fala, né? Que muito poder, tá ligado? É... Outra coisa Ela é a primeira mulher a ter 3 hits Mano, 3 hits na Billboard Hot 100 Mano, é 3, velho 3 e com Bodak Yellow Tá ligado? Passou mais de... Foi quase um mês com ela no topo, mano Mano Essa mulher é fora do comum Tá ligado? Essa mulher é fora do comum Do comum E ela lançou Uma música chamada Press Que é imprensa E eu vou trazer pra vocês Quer vir comigo? Quer vir comigo? Porque eu tô afim de assistir Então vamos nessa Vamos nessa, parceiro Papero Papero Parceiro Papero Papero é foda Vamos nessa, parceiro Porque o bagulho é louco Tá ligado? Mestre Vem comigo no automático Tá ligado? Olha só Eita porra Caralho, tio Já começa assim Não é? Mano, vai vindo pancada aí Tá calou aí Vai com a cabeça do beat, mano Porra Mano, vai vindo pancada aí B***h 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 is repressed They know how I'm coming With b***h in the flesh Who the f*** she gon' check She be talking that shit Talking out of her neck Put blood on her dress B***h is be mad when they see Cardi step in the spot Said that you bought it We know that you not I'ma pull up on b***hs As soon as I drop Bought a new 4 And I'm like a paya B***h is in my business They tryna plot Hoes poppin' shit like They high but they not Just learn at the wrist The panic, the watch N***a reflex and we know What you got Cardi the heck And they game in the night F***ing your n***a I got him online They go bang bang Like I'm chopping them top BDS Shane I'm in love with the rocks She said you gon' take it Bitch you got me jacked They throwin' shit Cause they see me on top Feel that b***h to fill up I'ma send you the trap Press, 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 press Cardi don't need more press Kill them all Put them hoes to rest Walk in bulletproof vests Please tell me Who she gon' check Murder team Cardi made a mess Pop up Guess who b***h Pop up Guess who b***h Ding dong Must be that whip that I ordered And you crippled my daughter You know how bad b***h gon' spoil Her got when in New York Knee when in Georgia New Venture cause a quarter My money's still long like weed Put still wet like Florida Everyone drop in the floor She was talking But not anymore Next to your face I can talk This traffic is straight from Dior Done with the talking I'm open to violence Ask anybody They know I'm about it Hashtag whip that hoe ass F*** around We gon' start a new challenge I come in this b***h And I'm so f***ing ready Right on that dick Like I'm Cardi Andretti F*** at your crib We don't go to no telly I sit on his face Whenever I'm ready B***h I'm a freak like creep Got the biggest house on my street All you little hoes look cheap They suckin' on my dick With no teeth Press, 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 press Cardi don't need more press Kill them all Put them hoes to rest Walk in bulletproof vests Please tell me Who she gon' check Murder team Cardi made a mess Papa, guess who b***h Papa, guess who b***h Papa, guess who b***h Papa, guess who b***h Cara, ela matou a si próprio Deixa eu ver mais coisa por aí Pelo fim Então, pessoal É isso, caralho, b***h A cardinha f***, b***h Vem já, vem já Porque eu vou fazer aquela pesquisa Pra trazer pra vocês O que é, o que é, o que não é Beleza? Vem já Então, rapazinha, tamo de volta Mano, velho Ah, eu acho que os conspiradores, né Os, o, o, o bando da teoria da conspiração Né, já tá, já tá tudo pra analisar esse clipe, né Porque, pra dizer que é um, é, um, um rito satânico, né Porque, vou morrer várias pessoas, né Ah, foi sacrifício pro demônio E depois ela foi lá e se matou Ah, ela matou o eu dela É bom pra ficar humano Tá ligado? Mano, velho Menos, né? Por favor Enfim Relacionado a essas mortes O que eu entendi foi o seguinte É, o que tá traduzido no refrão, né O que tá traduzido no refrão é o seguinte Veja bem o, o, o contexto Veja bem, olha só É, imprensa, 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 imprensa A card não precisa mais de imprensa Né, matando todos Colocando as bips Que é as vadias, né Pra descansar Enfim Né, ela não precisa mais de holoforts, tá ligado Ela não precisa mais de, de, é, o hype, né Pra tá, pra mostrar que é a melhor, tá ligado Porque ela coloca os haters e as vadias Como ela fala, né No lugar delas com letra, beleza Continuando É, chego com vestido à prova de balas Né Por favor, me diga quem vai checar a cena do crime A card fez estrago Tá ligado Ela tá blindada, ela tá protegida Com qualquer coisa, tá ligado Né E Ela, quando chega, se for Pra destruir Ela vai fazer uma cena de crime, assassinato Que tipo É Pô, matei o cara na rima Né Não é literalmente matar a pessoa, tá ligado É meio que Destruir Tipo Ser superior na rima, tá ligado Na rima Né Como no caso fosse uma batalha, né Se você pra ser campeão Você tem que ser Você tem que ser melhor que o outro, né Isso Então É basicamente isso Aí no final ela fala Surpresa Surpresa Adivinha quem é A vadia Adivinha quem é a vadia Adivinha quem é a vadia Tipo Adivinha quem é a bitch Ela Porque ela sempre se auto-intitula Tá ligado Uma bitch Porque ela veio do mundo do strip E ela tem orgulho de falar isso E é interessante, tá ligado Isso Porque foi justamente por isso Tá ligado Foi justamente por isso Que eu trouxe É um pouquinho da história da Cardi E uma música dela Que é recente, né E é isso aí Porque A gente tem que pegar ela Como exemplo Tá ligado O que ela Ela foi uma galera Tipo Escolhas erradas da vida Todo mundo tem, né Mas mesmo assim Ela não tem vergonha De dizer quem ela foi Porque É por causa do que ela foi Que ela é o que é hoje Então ela não tem vergonha De falar E ela enaltece sempre, né A fase de Onde ela é o strip Né E Nessa música, né Uma parte dela Que ela tem Ela fala muito nome feio, né Mas tipo Ela fala também Porque tá cansada Cansada de ver esses manos Essas minas Falando que tem sem ter Tá ligado Falando que é gangster Mas não é gangster Né E falando da vida Que nunca viveu Então ela Tipo Ela tá isso Chega disso Chega de hype Tá ligado É isso Mano Muito foda Muito foda mesmo Sem contar o clipe Que produção, né Os caras tão a outro nível Né Os caras tão muito foda E é isso aí Saca só Se você gostou E quer que eu traga mais Tá ligado O internacional Tá ligado No momento Momento inglês Tá ligado Deixa o comentário aí Beleza E não se esquece Se inscreve no canal Eu deixo o like Meu irmão Que ajuda a mão Ativa o sino Pra receber todas as novidades Ah E um recadinho Um recadinho Básico Básico É Cardi Tell me baby Tell me Né Are you Fitch The new music Tá ligado Seu pé Não E promesha Não se siga Né Tá ligado Calma Cardi É nóis Tchau Ploro 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 Ploro